Urgências Nestes escritos inacabados, mal acabados, desculpe minha urgência. Tinha pressa de falar, escrever, assim como brotou a palavra neste momento. É que já descobri, a duras penas, que a vida pode se resumir a um único instante. E se for este? Todos os dias, a leitura de uma pequena poesia neste mês de abril. Até amanhã!